Bom dia, gente. Bom dia, Petrolândia. Bom dia, Petrolina. Bom dia, Codevast. Bom dia, Café com Arte. Gente, nós dois estamos aqui recebendo a surpresa, né? Uma surpresa maravilhosa que a Codevast nos convidou para fazer o trabalho coletivo com eles, né? Um trabalho unificado, um apoio que eles estão dando, um recurso pela Codevast, trazendo esse recurso para Café com Arte, confeccionar esse produto para fazer doação. Então, gente, é o momento associado, essa gente somada, a gente se juntar e dividir o trabalho. Então, eu apresento aqui vocês, o Eriton, a pessoa que veio fazer essa entrega e que tanto lutou, né, o Eriton, por esse momento. Então, pessoal, muito bom dia. De antemão, eu vou explicar rapidamente para vocês o que que se trata, mas na pessoa da dona Fafá, dona Belenho, eu já agradeço a toda a Associação Café com Arte, tá? Por se disponibilizar a prestar esse nobre trabalho. Aqui estão tecidos e alguns aviamentos que serão utilizados na fabricação de máscaras de proteção para a gente distribuir a entidades ou a famílias em situação de vulnerabilidade sanitária, né, a essa epidemia do Covid-19. Ok? Então, mais uma vez, eu agradeço a Associação Café com Arte. Essa foi uma iniciativa, né, da nossa gerência em Brasília, muito bem acolhida pela nossa superintendência em Petrolina, nosso superintendente Tauro e Walter Cordeiro. Nossa gerência de revitalização acolheram essa ação e vamos contar com essa importante parceria da Café com Arte para conseguir viabilizar esse trabalho e apoiar e ajudar quem está precisando desse momento difícil. Nós só temos a agradecer ao superintendente da Rivaldo, a vocês, Tauro Devassa, a uma família já, porque essa é a primeira ação. Nós temos ali as máquinas todas que foram através da Tauro Devassa e nós estamos aqui para servir. Eu só tenho a agradecer primeiro a Deus e, segundo, a vocês que estão fazendo esse trabalho com a gente e confiando sim nas nossas associadas para que esse trabalho seja realizado. Um abraço e um beijo no coração de cada um. Se cuidem, fiquem em casa, as máscaras vão chegar. Nós que agradecemos.